Fazendo um sapato de lama. Não é mesmo? Ó, tá desamarrado o seu sapato de lama. Eu faço. Ó, Bruce, você tá fazendo um vídeo pro canal, tá bom? Pra ela, tá bom? Deve existir o clube da Lulu, né? Aí. Ele quer que funha aqui, ó. Desmanchou o seu sapato de lama? Toma, não, toma o copo. Não, não, não. Acho que ela não vai brigar, né? Não é, Rafa? Não, não é o copo, não. Vê se é de fiaba. Não é, Rafa? Coca. Coca-Cola do Homem-Aranha. Não é, Rafa? Vê se é assim, não é raro, não é? Tem um bicho no seu pé grudado aí. Não é bicho. Ela quando vai pra Manaus, ela tem medo de entrar no rio. Né, Luiz? Tem medo de entrar no rio, né? Mentira, eu não ia estar pulando no rio. Você pulou, você contou até três e pulou no rio. Então, então, você não tem medo. É que eu tava com boia. Eu pulei de um bem alto e não. Eu peguei uma onça e eu peguei uma panela e eu vergonhei. O tubarão que foi eu. É. Vamos pra lá, para ali? Vamos lá. Tchau, tchau. Turned it out, but still it lingered near And waited patiently about Patiently about, patiently about And waited patiently about Till Mary did appear Why does the lamb love Mary so? Mary so, Mary so Why does the lamb love Mary so? The eager children cried Why Mary loves the lamb, you know Lamb, you know, lamb, you know Why Mary loves the lamb, you know The teacher did reply Mary had a little lamb, little lamb, little lamb Mary had a little lamb And its fleece was white as snow The teacher did reply Let's go with her Come on Let's go 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 At her Let's go ó e fala em baixo ele está ali ó lá embaixo bruxes escalar Vem aqui, desce aqui com ela. Já vai não cair, vou soltar, hein? Olha aqui, olha! Dá pra brincar aqui de castelo. É mesmo, né? Você não trança os brinquedos, né? Tem que ficar parado, né? Não, os brinquedos tá parado. Aqui é onde pega. Aqui é onde pega, que é pra brincar aqui. Eu tô te entendendo. Acho que tanto faz, né? Não tô te entendendo, ó. Pega na tua aí. Não, não, não. Pega na tua aí, ó. Pega na tua aí, ó. Pega na tua! Pega na tua! Pega na tua! Ela entrou na brincadeira. Ela entrou na brincadeira. E ela entrou na brincadeira. Sai! Sai! Vai! Vai que eu te ajudo. Fiz aqui, ó. Nessas coisas aqui, ó. Sobe! Quer girar o tipo? Dênis! Né? Tá, toma! Não vai cair! Não! Vende calças! Pau, leva ou sobe? A gente vai nasce! Tão a minha mãe atrapalhando pra cá. Com licença! Quando estamos seguros? Tinho! Vai dentro de mim! Tem alguém que está indo? Tinho! Tinho! Tem alguém que está indo? Tem! Tinha! Não tem medo não, não vai cair não. Eita, desculpa, baixinho. Vamos escorregar agora, vai lá pra você escorregar, vai lá pra você escorregar agora. Eita, desculpa, vai lá pra você escorregar, vai lá pra você escorregar, vai lá pra você Eita, desculpa, vai lá pra você escorregar, vai lá pra você escorregar, vai lá pra você escorregar. Ai meu amor. Ai meu amor. Quer de novo? Eu ponho você lá em cima, quer de novo? ai meu amor. hillerira vão lá para você escorregar. Yani. 取rania. Obrigado.